Bora conferir os principais lançamentos de games agora de maio Já é o nosso vídeo tradicional, aqui todo mês a gente comenta os games que a gente mais tá esperando agora pra cada mês E agora a gente vai pra nossa lista de maio, já começando no dia 5 de maio com o lançamento do Track to Yomi Que vai sair pra Playstation 4 e 5, Xbox One e Series e PC E esse game é uma homenagem aos filmes clássicos ali de samurais Aqui a gente controla um samurai que prometeu pro mestre dele, né, que tava ali no leito de morte Que ele defenderia a aldeia contra qualquer ameaça E pelo que deu pra ver, a gameplay parece bem focada ali na precisão dos parries e nos ataques do personagem E nos chamou muito a atenção também a fotografia espetacular do game, o visual tá épico mesmo, olha só isso aqui, véi E aí no dia 13 de maio, galera, tem o lançamento do Evil Dead The Game Que vai sair pra Playstation 4 e 5, Xbox One e Series, Switch e PC E esse game ele é baseado na franquia Evil Dead, que no Brasil aqui ficou conhecido como uma noite alucinante, né Ele tem a mesma pegada de multiplayer assimétrico de games ali no estilo Dead by Daylight e Sexta-feira 13 Aqui a gente joga como um dos sobreviventes ou como o próprio demônio ali, usando os poderes de possessão pra matar as pessoas O game ele vai ter mais de 25 armas e várias habilidades pra usar durante as partidas E uma notícia boa ali é que ele tem crossplay total, então dá pra jogar com a galera de qualquer plataforma Aí no dia 17 de maio vai sair pra PC em acesso antecipado o game View Rising E esse é um MMO de sobrevivência com a temática de vampiros E a câmera ali em perspectiva isométrica já nos lembra bastante o Diablo, né Mas aqui o foco parece ser mais nos elementos de construção e multiplayer A gente vai poder construir e personalizar um castelo e vai precisar converter humanos pra criar um exército de vampiros pra gente Pelo que deu pra ver, o game tem várias atividades de PvE e PvP Então tá aqui um game que eu tô bem curioso pra jogar E aí no dia 19 de maio vai sair o game Soldiers que sai pra Playstation 4 e 5, Xbox One Series, Switch e PC E esse é um Metroidvania com elementos Souls-like com visual ali em pixel art que eu achei muito maneiro Aqui a gente vai poder escolher uma das três classes disponíveis que é Scout, que é um guerreiro ali, arqueiro ou caster Que provavelmente vai ser a minha classe porque eu curto muito jogar de mago E a proposta do game é focar na exploração e nos combates com a promessa de algumas boss fights épicas E o maneiro é que o game já tem uma demo disponível pra jogar na Steam antes do lançamento E aí nesse dia vai sair também o game Vampire The Masquerade Swan Song Sai pra Playstation 4 e 5, Xbox One Series, PC e futuramente vai sair uma versão também pra Nintendo Switch E esse é mais um game com temática de vampiros esse mês E mais um baseado no RPG de mesa, né Lembrando que a gente trouxe recentemente o Blood Hunter aqui no canal E nesse novo game a gente vai controlar três vampiros com mais ali de 100 anos de idade Cada um com poderes diferentes E em algum momento a história dos três ali vai se cruzar E a história ela é focada na investigação e bastante mistério E a promessa aqui dos desenvolvedores é que as nossas escolhas tenham bastante impacto e várias consequências pra narrativa Aí no dia 20 de maio a gente tem o lançamento do game Dolman Que sai pra Playstation 4 e 5, Xbox One Series e PC E esse é um game brasileiro Souls-like com elementos ali de horror, Lovecraftiano e ficção científica Aqui a gente vai precisar explorar o planeta de Havion Prime em busca de suprimentos E ao mesmo tempo enfrentar as criaturas monstruosas daquele lugar Eu curti bastante a proposta do game ainda mais sabendo que é um estúdio brasileiro Então eu tô curioso pra testar aqui esse jogo Aí no dia 26 de maio a gente tem o lançamento do Sniper Elite 5 Que sai pra Playstation 4 e 5, Xbox One Series e PC E tá aqui um lançamento que eu tô bem animado pra jogar Olha, eu sou muito fã de Sniper Elite, eu joguei demais o Sniper Elite 3 e o 4 Eu lembro ali, por exemplo, de passar madrugadas jogando o multiplayer do 4 E agora no Sniper Elite 5 a gente vai enfrentar os nazistas na França de 1944 Pelo que deu pra ver, o game vai ter mais de 200 opções de customização de armas E milhares ali de possibilidades diferentes pra cumprir as missões Aliás, isso é um dos elementos que eu mais curto aqui nessa franquia Os mapas, eles são bem elaborados E aí eles permitem que a gente adote abordagens diferentes pra atacar os inimigos E quem quiser conferir a nossa gameplay A gente vai trazer o game em live aqui no dia do lançamento no canal E aí o último game que a gente separou aqui nessa lista de jogos mais esperados agora pro mês de maio É no dia 27 de maio o game Cowden Kangaroo Que vai sair pra Playstation 4 e 5, Xbox One Series, Switch e PC E esse é o reboot da franquia Cowden que foi lançado lá em 2000, né? Ele é um prato cheio pra galera que curte games de plataforma em 3D A Gabi mesmo, eu sei que tá empolgada pra jogar o game aqui no canal E aqui a principal arma do nosso personagem principal, que é um canguru São as luvas dele, né? E a gente pode upar as luvas com poderes de fogo, de vento, de gelo E isso vai nos ajudar ali em várias mecânicas ao longo do game E aí galera, o que vocês acharam dessa lista de games que a gente separou aqui no mês de maio Vão ser lançados ao longo do mês Tem outros games, mas esses são os que a gente mais tá esperando e querendo jogar nesse mês Então comentem aqui pra eu saber a expectativa de vocês aí pros lançamentos agora desse mês de maio Lembrem que a gente também tem Instagram do canal A gente tem canal na Twitch, tem Discord do Bulldog Nerd Twitter do Bulldog Nerd Então nos sigam em todas as redes sociais Lembrem de dar um like aqui nesse vídeo E até a próxima!